Ainda em vida e durante as oito décadas após a morte de Lampião, cresceu a imagem do bandido herói, que tirava dos ricos para dar aos pobres. Ideia que esconde o assassino brutal, que matou inclusive mulheres, crianças e idosos de forma indiscriminada e que praticava estupros e outras violências contra mulheres. As boas ações existiram, mas eram exceções. O que Jesse James foi para os Estados Unidos, Lampião foi para o Brasil. E até mesmo em dose mais forte, diz a orelha do livro do historiador Billy Jane Sandler, que escreveu que talvez seja a mais importante obra sobre o cangaceiro. Soaria Provinciano, não fosse Lampião, o rei dos cangaceiros, a obra de um americano. Cem anos atrás, Virgulindo Ferreira da Silva, conforme a grafia, com ódio e sua certidão de nascimento, entrou em definitivo para o cangaço, a se unir ao bando do cangaceiro Antônio Matilde, por volta de 1920. Já estavam envolvidos em episódios de violência. Desde 1918, os irmãos Ferreira só andavam armados e usando chapéu com aba virada na frente, lenços no pescoço e cartucheiras, trajes de bandidos profissionais. O apelido Lampião já havia surgido. Aliança com Matilde, porém, institucionalizou o ingresso no cangaço. Em 29 de julho de 1938, jornais do Brasil e do mundo trouxeram a notícia de que o bando criminoso, que espalhou violência pelo semiárido, havia sido emboscado e morto no dia anterior. Há 84 anos, em 28 de julho de 1938, chegou ao fim a vida de Virgulindo Ferreira da Silva e cresceu a lenda de Lampião. A notícia saiu no mesmo dia, no Povo e no New York Times. Para relembrar as datas, foi reeditado a série de reportagens especiais, publicado por ocasião dos 80 anos da morte do bando. Passados 84 anos, não se tem dimensão do interesse e curiosidade mundiais, despertados pelo chefe de um bando criminoso, que nunca pisou numa capital de estado e restringiu suas atividades às regiões mais pobres de um país então ainda mais periférico. Durante 16 anos, foi o criminoso mais temido, procurado e também admirado dos sertões. Não há paralelo em trajetória tão duradoura e bem-sucedida nesse tipo de atividade. A morte de Lampião foi festejada mesmo em locais dos quais o cangaceiro jamais chegara perto. A notícia, como era natural, causou viva sensação no rio, cuja população aguardou com enorme ansiedade sua confirmação, informou-se naquele dia. A festa, na então capital federal, era previsível, pois o combate ao cangaço se tornara questão de estado para o governo Getúlio Vargas. Estava em seu começo a ditadura do Estado Novo e nada era mais velho e atrasado que o cangaço. A notícia da morte no New York Times mostra que a fama do cangaceiro ia muito além do Nordeste e do Brasil. Virgulinho Ferreira da Silva era personagem sem paralelo no Ocidente. Para os estrangeiros, tratava-se de curiosidade pitoresca. Para os Estados Unidos, soava como remanescência do Velho Oeste. Para o sertanejo, era personagem algo que lendário. Atribuía-se a ele poderes místicos, corpo fechado para tantas vezes ter escapado. Ao morrer, falou-se que teria sido envenenado com vinho. Décadas depois, dizia-se que ainda estava vivo e refugiado em tão pouco povoado estado de Goiás. O cangaceiro e seu rei influenciaram decisivamente a ideia de que se faz de Nordeste, inclusive esteticamente. A mitologia em torno de Lampião criou ainda a imagem, até hoje, difundida de um bandido social, um Robiude dos sertões. A mitologia em torno de Lampião criou ainda a imagem, até hoje, difundida de um bandido social,